E aí, meus serinhas! Mais um vídeo aqui pro canal, gente! Olha quem estava com saudade dessa casa, porque nós não paramos em casa mais. Na verdade, aqui não teve... Ah, teve até vlog aqui em casa, né, galera? Teve o aniversário da mãe... Não, o aniversário da mãe é eu. Teve o nosso aniversário, meio da Nai. Aí o casamento da Ketley. E agora estamos em casa. E o Rick está fazendo a nossa jantinha de hoje. Calabresa? Que quiser aprontar com calabresa. O Rick está fazendo a janta hoje pra mim. Que a gente está revezando. O almoço é meu, a janta é dele. Já cortei. Estrogonofe. A carne pra fazer estrogonofe de carne. De boi, né? Você vai fazer suco de laranja, bem? Suco de laranja natural. E esse daqui, o que é? Ah, aquelas frutinhas que ele gosta. Ele foi no mercado, comprou aquelas frutinhas que ele gosta. Aqui tem laranja. Fiz suco de laranja. Tem banana também que está lá. Olha que ele comprou banana. E é isso, galera. A janta de hoje vai ser do Rick. Eu quero compartilhar com vocês a janta dele. E eu estou filmando pra vocês no vlog aqui em casa. Por quê? Sexta-feira a gente está indo viajar de novo. Estamos indo pra Curitiba. E de Curitiba a gente vai direto pra Minas Gerais. Pro casamento da Sarah com o Wesley. Que é o primo do Rick que casou com a Sarah. E eles vão casar. E a festa vai ser lá em Minas. Então a gente vai de vã. A gente vai com o nosso carro até Curitiba. De Curitiba a gente vai de vã pra Minas Gerais. Vai todo mundo. O Heitor, vai o Rodrigo, vai a Nai. Vai nós. Aqui. O Heitor, o Rick, eu e a Nai e o Rodrigo. Nós cinco, né? No caso. E é isso. Vai ser uma viagem de 13 horas. Vai ser bem longa. Vai ser bem cansativa. Deu pra nesse... Ah, vou filmar um pouquinho lá em casa pra eles. Porque senão os vídeos aqui no canal vão ficar só em viagem. E só em casamento. Porque, ó. Tem o casamento da Sarah. Tem o casamento ainda da Emily. Lembrou que é em março. Ó, tem o casamento da Sarah. Nós voltamos no casamento da Sarah. Tem a viagem pra Ilhão. Ah, é, gente? Tem a nossa viagem pra Ilhéus. Pra Ilhéus é o casamento da Sarah. Voltando do casamento da Sarah, a gente vai direto pra Ilhéus, Bahia. Pra nossa viagem do resort com toda a nossa família. E a gente comprou essa viagem ano de 2021, né, Bem? Foi, a gente... É, ano passado a gente comprou essa viagem. Começo do ano passado. Então já fez um ano que a gente comprou essa viagem. Toda minha família, todos meus irmãos e meu sobrinho vão. Vai dar uns 22 pessoas, mais ou menos. Aí voltando a nossa viagem de Ilhéus, a gente vai pra... Pro casamento da Emily. E no casamento da Emily, tem o casamento da Marla, que é em abril. Então aqui, gente, nossos próximos meses aí, vai ser só de viagem. Então, é isso. Eu só tô avisando vocês pra vocês já se prepararem. E também... Porque eu quero guardar de lembrança, né? Fala, pessoal. O que você vai plantar nessas três panelas aí, amor? Aqui o arroz. Uhum. Aqui a carne. Carne. E aqui a feijoada. Feijoada, gente. Deixa eu mostrar a feijoada pra vocês. Cadê? Tá ali. Ó, a feijoada. Em lata. Feijoada do Vicky. Já tá aberto? Vai fitar a calabresa night fry. Fazer estrogonofe de carne. Suco de laranja. E agora ele vai temperar aqui pra fazer o arroz, né, mamã? Vamos ver se eu acerto hoje. A coisa que eu não acerto é fazer arroz. Hoje você vai acertar. Pega o alho. Bom, eu faço o meu jeito, né? Tem gente que faz diferente. É. E daí você vai colocar... Depois que o alho fritar, você vai encher... Enche isso aqui de água já pra você jogar e... Ah, já tá lá, não? Ah, já tá lá. Não. Na outra lá que tá. Gente, o arroz eu ajudei o Rick, né, amor? Uhum. Agora ele vai fazer a carne aqui com vocês. Eu ajudei o Rick porque ele tava com medo de pôr muita água, pouca água, muito arroz. Aí, olha. Pode pôr um pouquinho mais de coisa, meu, ficar bem temperadinha a carne? Ele vai fazer aqui a carne. Isso. Ficou muito bom. Esse alho ali, gente, ó, naquele potinho que eu vi que tá pegando, é o alho que a gente faz todo mês, né, amor? Uhum. É muito prático. É muito prático pro dia a dia. A gente separa um dia do mês pra descascar o alho, bater no liquidificador. Você colocou o que mais? Cebola? Não só, é um pingo de óleo, dois pingos de óleo e alho, só. E alho, né? Uhum. Bate no liquidificador, põe num potinho de vidro e deixa guardado. E vai temperando a comida conforme os dias da semana, assim, sabe? Porque facilita. E tem vídeo no canal já ensinando como que a gente faz. Mas é simples. Descascou o alho, bate no liquidificador e põe dentro do potinho de vidro. Mais nada. Aí eu não coloco sal nele porque eu acho que eu tenho medo de errar no sal. Daí o sal eu coloco depois, quando eu tô fazendo a comida, sabe? Mechaleirinha. Ah, eu mostrei pra vocês minha chaleira nova. Eu não sei se eu mostrei pro canal, amor. Eu não lembro, mas eu faço chá toda noite antes de dormir. E hoje eu vou fazer com vocês então, tá bom? A gente gosta de colocar extrato de tomate na carne, tá, gente? Se vocês não gostarem, não coloquem. A gente coloca cebola também. Mas vai ao gosto. É a gosto, na verdade. Aí tem que tampar e deixar... O tempo tem cozinhando, né? Salzinho. Depois, se precisar de sal, você acerta no... No molho. É, no molho de creme de leite, né? Aí, ó, a gente vai soltar a água, tá vendo? Aí só tampar e deixar cozinhar. Top. Aí, gente, a carne tá quase meio caminho andada. Gente, que linda que ficou essa carne. Olha já a feijoadinha do Rick aqui na panela. Olha isso. Tá lembrando uma feijoada mesmo, hein, Bê? Eu não gosto, gente. O Rick que gosta. Eu tenho meu feijãozinho ali que eu cozinhei hoje. Pro Heitor e pra mim. Que é o feijão branco normal. Ó, já picou laranja. Nossa, amor. Tua janta tá ficando federal, hein? Muito top. Gente, muito cozinheiro esse menino. Amor, que orgulho. Ó. Teco. Olha, gente, tá entrando no clima com a... Com o pão de prata ainda. Suquinho de laranja, galera. Que delícia. Hum, que delícia que vai ficar, hein, amor? Vou jogar um milhinho aí e vai ficar show de bola. Milho. E a carne tá pronta. Daí o... Falta arroz, né? Vamos lá. E aí a gente fechou o pacote. Olha só, o Heitor. Quanta Bela ali tem. Quantas, Bela? Conta aí pro pessoal. Olha, coitado. É fundo. O fundo? Que fundo? Não sei o que ele tá falando esse negócio de fundo. Tori. O que você tá vendo no celular do papai aí? O que é isso? O arrozinho do Rick, a carninha, a batata palha, ele ficou com banana. Que isso? Ele tá esfriando ali a comidinha do Heitor. Nossa, ficou com ketchup, Bela. Oi. Ó, também tem calabresa. É isso, gente, ó. Ficou pronta a jantinha que o Rick fez pra gente hoje. E tem o suco de laranja que a gente tá na geladeira. Que a gente vai tomar depois, ó. Aqui é essa panela. Ó, o feijão que eu falei pra vocês que eu cozinhei hoje. Cedo, né? Pro almoço. Daí a gente sobrou e coloquei no pratinho do Heitor. Tá ali comendo agora. E é isso. Agora a gente vai jantar. Gente, eu vim correndo aqui pra cozinha. Achei que ele tinha quebrado a minha chaleira. Eu falei, amor, isso não é que isso que eu quebrei. Eu falei, nossa, falta quebrar a minha chaleira nova. Ele quebrou a torneira. E agora? Ficou pra outra. Eu fui pegar com o coisinho que tava aqui. Eu fui jogar na grama. Era um negócio assim de laranja. E quando eu fui fazer assim, ó. Pá! A torneira foi junto. Eu ganhei no tanque. Mamãe, estragou estragado? Estragou. Já era. Ah, amor, sério? Sério. Minha torneira elétrica? Aham. Então vem, cadê ela? Eu vou ver se dá pau. Acho que não dá pau. Já era. Olha aí, olha aí. Como que liga? Olha, está apagado. Olha, gente, ele quebrou a minha torneira. Tava lavando o louço aqui da janta. Olha que eu tô todinho. Olha o que o papai fez. Olha lá, Toy. Papai quebrou. Não pode, papai. Não pode. A mamãe tá muito triste. Na cena da mamãe, você negou a água. Ó, a mamãe tá muito triste. Papai quebrou a torneira. Deixa o padeiro. Olha só. Que negra aqui. Que negra aqui. Nossa, que legal. Fazer um chá. Você vai pegar pra onde? Aê, como que eu vou pegar água sem torneira? Como que eu vou pegar água sem torneira, Jesus? Amor, você vai ter que ir amanhã cedo a buscar. Tem fruto? Ah, eu vou pegar do aqui, né? Vou ter que pegar água daqui. Amor, você vai ter que ir cedo amanhã comprar uma torneira pra mim. Vai dar um cházinho pra mim também? Uhum. O Rick fez... Eu faço almoço e lavo a louça e ele limpa o resto da casa. E daí hoje eu limpei o resto da casa, que ele limpa a mesa, o chão e ele lavou louça e fez a comida, né? A gente sempre faz assim, na casa. Intercalo, sabe? Gente, olha que coisa mais linda a minha chaleira. Ela é muito perfeita. Eu já coloquei o chá aqui dentro, ó. E esse vidro aqui, ele é temperado próprio pra fazer chá mesmo, tá? Pode pôr no fogo. Galera, eu comprei no Mercado Livre essa chaleira, pra quem quiser. É só pesquisar lá a chaleira de vidro que já vai aparecer ela. E o que mais quer falar? Ah, já faz umas duas semanas que eu tô fazendo chá nela e agora tá intacta aí. Enfim. Ó, eu usei esse chá aqui, que ele vem em seis tipos de chá. Tem camomila, erva doce, capim, cegreira, hortelã, menta e tem até enisa ali. Enfim. Aí eu coloquei ali, vou fazer meu chazinho. Quando estiver fervendo, eu vim mostrar pra vocês, pra você ver como que é bonitinho. Gente, que lindo, fervendo meu chazinho aqui. Vou desligar, se não vai sair, vai pro lato da água. Mas olha que linda. Agora eu vou tomar meu chazinho bem gostoso. Ah, vou mostrar pra vocês minha caneca, né, que eu ganhei de aniversário. Eu já uso ela pra tomar chá. Ó, pega o chazinho, quente demais. Nossa, que quente. E põe aqui, ó. Vou cantar a música pra mamãe. Canta a música pra mamãe, então. Canta bem bonito, tá? Ó. Tá bom. Minha chaleirinha, que lindo. Olha só quem já tá almoçando. Vendo o Jeremy. Ele gosta muito de ver gatinho na internet, né, amor? Uhum. O arroz e o feijão, tudo praticamente. Então a gente vai esquentar e almoçar. Levar o poitor pra escola e depois vamos dar uma ajeitada aqui na casa. E hoje a gente vai congregar lá no sítio. Tô aqui com a toalha na cabeça. Eu tenho que estender roupa, gente. Tem que dobrar roupa, limpar a casa. Aí eu e o Rick, a gente vai... Ah! Ó aqui. O Rick comprou esse que tinha quebrado da nossa torneira lá fora. Da nossa mangueira de aguas e plantinha. Quebrou. O Rick comprou outro. E a torneira. Comprou outra também. A gente já comprou elétrica agora no verão. Porque ela é mais barata. E no inverno a gente usa muito. Então a gente já comprou a elétrica de novo. Porque vocês viram ontem que o Rick quebrou o meu torneiro. Ela tá até sem torneira ali. A gente tem que estalar pra lavar a louça depois. Gente, então vamos almoçar primeiro. Levar o Heitor na escola. Depois a gente começa aqui em casa. Dá uma ajeitada aqui. Já almoçamos. Agora a gente vai pra escola. Né, Heitor? Vamos sim. Cadê a bolsa do Heitor, amor? Ah, deixa o Heitor dar tchau pro desenho. Dar tchau pro desenho, Heitor. Beijo, Heitor. Até depois. Até depois. Pega a sua bolsa do tartaruga. Ah, tá. Ai, que lindo, gente. Indo pra escola. Heitor, olha o passarinho aqui. Ali, ó. Ó, o grilo. Tá ali o grilo. Cadê o grilo verde? O meu. Ah, tchau grilo verde. Gente, olha só. Tirei a toalha do meu cabelo. Desembarancei. Tá muito macio. Eu queria que você sentisse a macia desse cabelo. Ai, que delícia. O cheiro do cronograma fica no fio do cabelo. Hoje eu usei o cronograma capilar. Porque ontem eu usei o terracoco. Ontem de ontem eu usei o terracoco, que é a nutrição. E hoje eu usei o cronograma capilar da etapa cutícula, que faz hidratação. Gente, o cheiro fica no cabelo. Olha isso, mano. Cheira aqui no cabelo. Nossa, cheiroso pra caramba. Muito cheiroso, gente. O cheiro fica no cabelo. Vocês têm noção disso? Agora ele vai secar naturalmente aqui. E depois eu mostro o resultado pra vocês. Estamos indo levar o Heitor na escola agora. Gente, tá muito cheiroso. Olha o brilho. Dá pra ver o brilho? Ele tá molhado e já dá pra ver o brilho do cabelo. Pera, chegamos em casa. E o Henrique já tá aqui, ó. No quarto do Heitor. Recatando os brinquedos. Dão uma ajeitada aqui no quarto do Heitor. E ele também já arrumou o meu quarto, gente. Só falta dobrar roupa. Varrei e passa pano daí, né? Aí a cozinha também falta limpar. Ele vai colocar a torneira pra mim. Porque quebrou, né? Ele vai ter que trocar a torneira ali pra mim. Lava a louça. Mas, ó. A gente tem que varrer e passar pano na casa toda. Depois eu vou estender roupa. E também vou dobrar a roupa. Eu quero deixar a casa bem limpinha. Ó o banheiro, gente. Eu dei o banheiro. Já deu uma ajeitada também, ó. Eu catei a roupa que tava aqui. Rumei lá. A banheira que tá cheia de brinquedo jogado. Limpei o banheiro, né? Pra deixar já organizadinho. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart. What is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun. We don't care about the others. You set night a world of fire. You're my heart's desire. I just wanna love you. Just wanna hold you. Just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay. Or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile. What is it that you do? My life was great till you added colors. I don't know what I'd do without you. I don't care about the others. You set my world on fire. Feras. Oi pra vocês. Gente, ontem eu não apareci aqui no... Amor, abre. Tenta abrir pra mim, por favor. Aê. Ontem eu não consegui aparecer aqui pra vocês. Eu filmei pro Instagram. Brinquedo. Um brinquedo, meu amor. Um presente pra você. Dois presentes. Dois presentes. Ontem eu falei que eu ia no culto filmar pra vocês no look do culto. Lá indo na mãe. Por fim, gente. Com uma correria lá, acabei esquecendo de gravar pra vocês. Mas eu vou gravar hoje. Pra complementar o vlog. Olha o que a mamãe comprou pra vocês, filho. Um trator. Um trator pra você brincar na vovó. Tá bom? Tem mais um presente. Tem mais um presente. Aham. Pra você brincar de mercadinho, ó. Nossa, legal. Aham. Vem as frutas, o suco, o picolé, o biscoito. Ah, ficou mais meia. Pra você brincar lá na vovó. Combinado? Papai. Combinado, filho? Obrigado, papai. Mamãe. Foi a mamãe que comprou. Obrigado, mamãe. De nada, meu amor. Mamãe comprou cuequinha. Mostra pra eles aí, amor. Ah, gente. Comprei esse aqui pro Heitor. Ali no 15. Comprei um trator. E daí comprou um conjunto. Mostra o conjuntinho pra eles, amor. Um monte de cuequinha. Ah, eu comprei o conjuntinho. Porque é pra ele ficar lá no sítio, assim, sabe? Lá na tua mãe. Olha que belezinha. 15 reais, gente. O outro. Tem mais um conjuntinho que eu comprei. Olha o outro conjuntinho, gente. Mostra aí pra galera a compra do 15. Ó, vem shortzinho. Que belezinha, não vem? Quantas cuequinhas? Comprei 10 cuequinhas. Mais 10. A gente tinha comprado 10, né? Eu falei, eu comprei mais 10. Porque usa muito, gente. Agora no distrado do Heitor, mostra as cuequinhas pra eles aí, vem. Ó, as cuequinhas. Belezinha. Tudo assim, gente. Tem várias cores, ó. Tem... É... Esse aqui é meio cinza. Tem branca. Tem preta. Tem a... Tem a... Branca. Ó, tem várias cuequinhas. E meia também. Comprei meia, né, amor? Meia. As meninas que comprei, gente. Comprei essas aqui, ó, Paixão. Ó. A vermelhinha. Ficou 10. A branca. Ó, que belezinha. A branquinha. Pra ele andar, tipo, sair, ó. Pegar uma branquinha pra ele sair. Não tem uma dessas. É um monte. É, essa é muito boa, né, amor? Aí, comprei um Z3 pra ele. É uma vitada, né? Mô, a bilhão. Você quer abrir esse? Olha que legal que a mamãe comprou, amor. Pra ele evitar de mercadinho. É, muito legal. Quer as frutinhas? Vamos sentar lá atrás agora, que nós vamos lá na vovó agora. Tá bom, mamãe. Então é isso, tá, gente? Por isso que eu não gravei ontem, por causa da correria. Eu gravei até pro Instagram, meu look. Fiz um se arrume comigo pro Instagram. Só que ficou em cima da hora. E eu, quando eu fui lembrar de filmar pra vocês no canal, eu já tava dentro da igreja. Eu ia filmar o meu look do culto, minha bolsa. Eu ia filmar eu indo pra igreja, a gente andando lá na mãe. E por fim não consegui filmar nada. Mas eu vou filmar hoje pra complementar o vídeo, pra vocês não ficarem sem o vlog. A gente tá indo pra minha sogra, ver o meu sogro que chegou de viagem. Porque sempre que ele chega de viagem, os meninos querem ir lá ver o pai dele. E daí já mata a saudade. E a gente já vai pra Curitiba amanhã, né, galera? Pro casamento da Sara em Minas Gerais, que vai ser sábado. Domingo. Domingo é o casamento, mas eu viajo é sábado. Madrugada é sexta-feira. Eu vou filmar tudo pra vocês, vlogar tudo mesmo. Vocês vão ver tudo aqui no canal, eu vou acompanhar tudo. Tá bom? Então é isso. Beijo. Gente, chegamos da sogrinha. E olha só quem que eu achei aqui no quarto. Filho, o que que você tá brincando? Não, é a minhoca. É a minhoca, amor, não é trem. Ó, Toi. Põe o ól em cima, ó lá. Ah, ele vai carregar o ól. Que legal. As poli. Nossa, o que que é isso? Olha que poli boa, né? O que que ele passou aqui? Creme? Esse é meu look pra vocês, né? Olha, que lindinho o meu look de hoje, gente. É um vestidinho midi. Esse aqui não é da Shein. Toda a minha sopa é da Shein. Então, esse aqui não é não, tá, gente? Vocês vão falar, nossa, toda a sopa é da minha é da Shein. Esse aqui não é da uma loja aqui da minha cidade. E eles não vendem online, senão eu indicava pra vocês, tá? Eles não vendem online, é só presencial. Ele de Baiti, na Paraíso, que eu comprei. Paraíso? Acho que é Paraíso que eu comprei. Olha que lindinho que ele é um vestidinho. Ele era longo, eu cortei um pouquinho porque tava arrastando no chão. Pedi pra Angela cortar. Ele tem esse elástico aqui na cintura, que ficou tão lindinho, ó. Deu uma cinturada aqui no quadril. E é isso, ó, a manguinha dele. Bem lindinho o meu vestidinho de hoje, né? Ó, fresquinho. Eu penso que é fresquinho. Olha que lindo. Gente, esse daqui, ó, foi do casamento da Kathleen, que a gente trouxe embora. O meu eu deixei lá na mãe, que ela vai pendurar em algum lugar. Ele cai pra baixo, assim, ó. Igual aquele lá, tá começando a cair, ó. Tá começando a cair, tá vendo? Olha que lindo. Ai, ele é tão fofinho. A folha dele é tão gostosa. É um buchinho que ele cai as folhinhas. Esqueci o nome desse buchinho aqui. Mas, ó, como que ficou aqui a ilha do meu sogro. A ilha não, ó. Tipo, é ridícula, né? Ele fez essa bancada. Tudo de cimento, gente. Tudo ele que fez, ó. Ali vai uma porta de vidro depois. E aqui eles vão fechar tudo de vidro. Porque quando chove aqui... Gente, chove tudo aqui dentro. Então, por isso que eles querem fechar de vidro aqui. Então, vai ser tudo vidro depois. Ó, ele que fez esse muro aqui em cima. Ele que fez tudo. Meu sogro, gente, é um ótimo pedreiro. Ele trabalha como um caminhoneiro. Mas, nas horas vagas, ele faz essas coisas aqui na casa dele. Só na casa dele. Ele não trabalha pra fora, não. Mas, ó. Ele fez essa parte aqui. Fez esse aqui também, ó. De cimento. Aí, depois vai colocar azulejo em tudo. Aí, aqui vai o fogão. Ó, vai o fogão. Ele já colocou a tomada. Aqui vai a pia. Também lugarzinho de tomada. Ó, a bancada. Tomada ali também. Aqui, ó. Vai portas pra guardar as coisas dentro. Vai colocar tudo cerâmica. Vai ficar bem arrumadinho. Não tinha nada disso aqui, gente. Meu sogro fez tudo. Aí, aqui tem a churrasqueira e o fogão a lenha. Vai ficar muito gostoso aqui, né, galera? Olha que belezinha que ficou. Meu sogro que fez. Ele tem um dom pra fazer as coisas. Ele demora pra fazer as coisas. Mas, as coisas, ele sai perfeito. Nossa vida. Como ele sabe fazer as coisas bem perfeitinho. Tá vendo? E é isso, ó. Nossa tarde aqui. Que gostosa. Os passarinhos cantando. Oi, Heitor. Acabou o café. Aí, minha sogra, com o Rick e a Tamir, eles foram lá na cidade comprar café e eu acho que eles vão fazer churrasco hoje à noite. Aí, eu filmo pra vocês. Mas, nossa tarde aqui tá sendo muito gostosa. Ah, eu nem mostrei pra vocês como ficou a cozinha do meu sogro depois de terminada. Eu vou filmar. Aí, ó. De uvas passas. Ih, eu que ia fazer um café. Mora, o que você trouxe? Ó, eu tô morrendo de vontade de tomar um... Lingüicinha pra eu fazer churrasco. Leite com o quê? Pra tomar com o Nescau gelado, batido no edificador. Ah, entendi. Pão. Pão pra de noite. Ó, sorvete. Pão pra de noite. Pão pra de linguiça? É linguiça assada. É pão e linguiça assada. Eu achei que ia ser... Eu achei que ia ser churrasco. Não. Não, é que eu falei pro canal. Eu não sabia. Eu não sabia. Então vai ser pão com linguiça. Com linguiça e vinagrete. E meu sorvete. E meu sorvete. Beleza. E cascão. Pera, olha que coisa mais linda essa tarde. Na verdade, agora são sete, quase sete e meia da noite. E olha esse céu. Ainda tem um clarão ali pra ir pra direção. Aqui, ó, já anoiteceu. Tipo, já tá de dia. Parece que tá de dia ainda, né? Mas é final de... Tá de noite, na verdade. Sete e pouco já da noite. Mas ainda tá claro, tá vendo? Tá demorando a noitecer com esse horário de verão. Que lindo, né? Essa é a vista aqui do sítio da minha sogra. Tá todo mundo aqui reunido. Desfocou agora. Aí, focou de novo. Todo mundo é reunido esperando. A janta aqui vai ser pão com linguiça. Pão com linguiçinha. Bolachinha da Ri. O Heitor tá vendo o desenho? Olha a bolachinha da Ri. Que ela fez. De leite condensado. Que delícia, galera. Que delícia. Experimentamos o suquinho aqui, ó. Que diz que é igual a água da serra, né, amor? Muito boa. É de abacaxi? É ou não? Não sei. É sim. Parece limão. Olha só. Já acenderam a fogueira aqui. Ai, que gostoso. Quando terminar aqui. Assim já tá gostoso e arrumadinho, né, amor? Imagina quando terminar. Linguiçinha assada. Com... Amor, isso é muito perigoso. Não chega com... Não é água. É álcool. Álcool. É água? Sim, pra baixar um pouco o fogo. Ah, é água. Ai, que susto. Pensei que era álcool. Perigoso. Não pode fazer isso com álcool, amor. Uma vez o rapaz espirrou, assim, o vidro de álcool. Pera o fogo. Pegou o fogo na mão dele. Ele pegou o fogo e ele morreu. Tô pronto. Olha isso. Mostra eu montando o meu pão, tá vendo? Olha o meu aqui, gente. Olha que... A Nairica é uma Coca-Cola. Que delícia. Tem Coca. Tem suco de maracujá. Tem pão... Integral. Esse aqui é linguiça, queijo e maionese. Agora você vai pegar a maionese. O que você vai pegar? Vai pegar a paca. Aí, ó. Você vai pegar a maionese. Tutorial de como montar o pão, entendeu? Quem não gosta de maionese, não coloca maionese. Ô, Rodrigo. Depois eu quero que você vá lá na minha fazenda, tá bom? Tá. Aí, ó. Agora esse aqui. Ah! Ele sempre fala assim. Não, vou conversar com a gente. Um pouquinho, vou fazer o botabinho, vou colocar metade da tigela. Eu vou conversar com a gente. E só duas linguiças, porque tem muita gente. Era uma ou duas? Pode ir com o quanto quiser. Ó, coloquei uma linguiça. Ô, esse pão aqui também é estudo, não. Três, dois, dois. Como que fecha? Põe mais uma linguiça no meio, aqui, ó. Eu vou pôr mais, mais ou menos. Vamos, ó. Pronto, uma dourinha na minha bolada. Ela tá muito bem, né? Tá, vai essa aqui mesmo. Olha isso aqui. Não, agora vou ver se tá falando. Não vai querer pegar o meu. Olha que bom. Olha como é que suco gostoso. Se colocar lá na churrasqueira, derrete o queijo. Eu vou pôr na churrasqueira. Mas tá bom, gente. Tá precisando desse bê. Aprovado. Agora vamos comer. É, a gente tamo indo embora. O Rit vai lavar o carro ainda. O mozão vai lavar o carro ainda, né, Bem? Uhum. Tamo despedindo da turma aqui, ó. Tá de noite. Ai, eu tenho que arrumar mala ainda, gente. Porque amanhã a gente tá indo viajar pra Curitiba. Arrumar mala, porque a gente vai pra Curitiba e depois pra Minas, né? Então vai ser bem corrido, gente. Ó, o Hitor, a Naita entrando aí com o Rodrigo. Partiu em cara. É isso, gente. Eu vou desfinalizar o vídeo por aqui. Então eu vou ter que editar ele ainda. O Rick me editar. Eu vou gravar mais um vlog, que é o vlog da viagem daí, entendeu? Beijão. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal pra mim continuar fazendo vídeo. Pra mim me animar. Deixa o like pra mim animar também. É isso. Tchau. Uhum. Tchau. 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 Tchau.